O ABS é um sistema eletrónico que permite evitar o bloqueio continuado das rodas numa travagem de emergência. Ele permite também evitar este bloqueio de forma independente a cada roda. Vamos fazer um teste de travagem, mas teremos que desligar o ABS deste veículo. Numa travagem em fundo sem ABS, quando, por exemplo, se utiliza a berma e as rodas direitas têm menos aderência do que as rodas esquerdas, o veículo tende a entrar em peão. Numa situação idêntica, mas agora com o ABS, já essa tendência desaparece, obtendo-se uma travagem equilibrada. Numa situação idêntica, mas agora com o ABS, já essa tendência desaparece, obtendo-se uma travagem equilibrada. Numa situação idêntica, mas agora com a travagem equilibrada. Numa situação idêntica, mas agora com a travagem equilibrada. Numa situação idêntica, mas agora com a travagem equilibrada. Numa situação idêntica, mas agora com a travagem equilibrada.